Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no seu canal de confiança, Filho de Camponete. Quem fala pra vocês é do Amado, diretamente do Brasil, São Paulo. Estou aqui pra vos mostrar um pouquinho da nossa plataforma, do nosso canal YouTube, Filho de Camponete. Pra você que quer ir para a queda, que você recebeu o nosso canal, os conteúdos do nosso canal através de um link, eu vou te apresentar um pouquinho do nosso canal, tá? Aqui dentro da nossa plataforma, você tem a opção aqui de Facebook, que você pode nos seguir também no Facebook, com o mesmo nome, Filho de Camponete Channel. Você pode nos seguir também no Instagram, dando clique aqui nesse ícone do Instagram, você chega até o nosso perfil do Instagram e nos segue no Instagram também. Você pode nos adicionar também no seu WhatsApp, né? Se você quiser nos dar dica, se você quiser fazer parceria, se você quiser fazer promoção do seu trabalho aqui no nosso canal, então nos adiciona no WhatsApp, nos manda uma mensagem, a gente vai conversar. Você vai conversar com um dos administradores da nossa página, beleza? Então terminou por aí. Nós temos vários conteúdos aqui. Nós temos aqui playlists e bons conteúdos aqui. Se você quiser saber mais sobre a vida dos angolanos aqui em São Paulo, estudantes, presidentes angolanos aqui em São Paulo, então nós temos vários conteúdos a respeito, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho das festas africanas que acontecem aqui em São Paulo, também temos tutoriais de tecnologia, temos vídeos de dicas de tecnologia. Então você está no canal certo. Em breve nós teremos reis do rompimento no Brasil. Tudo isso aqui no seu canal de confiança. Inscreva-se no seu canal de confiança, Filho de Camponês Channel. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis de... E aí